É isso aí A dúvida agora é Essa muda De Jasmine laranja Uma muda Tá recém Plantada aqui nesse vaso Tem que ser aqui com O arano O arano tá balançando E Guardar Farinha de ossos Torta de mamona Fazendo esse vídeo Pra saber a dúvida Pra tirar a dúvida Que Se encontra aqui No rótulo da embalagem Informando que Não misturar com Torta de mamona A mistura é tosca Se ingerida Na embalagem Farinha de ossos Essa é a indicação E na torta de mamona E na torta de mamona Passa muito vídeo Aí no youtube Ensinando Que nós devemos Misturar Os dois Junto com Estervo né Estervo né De aves Ou de gado A preferência De cada um Pois é Estou fazendo esse vídeo Curtinho Pra Deixar aí No comentário Vocês aí Pra tirar essa dúvida Que Essa plantinha Aqui Essa muda Recém plantada No momento Tá com Areia nova Tem O substrato Novo né Ele tem Os produtos E os ingredientes Tem Os minerais Que ela precisa No momento Mas futuramente Ela vai precisar De ser adubada Porque Aqui Estou Preparando Ela já Pra Começar A trabalhar Nela Pra futuramente Se tornar Um bonsai Como vocês Sabem aí Que eu estou Cultivando Fazendo Colhendo Coletando Algumas mudas E eu gosto De fazer assim De plantas Novas Pra ver O desenvolvimento Dela Dia Após Dia Que eu Creio Que Fica Muito Mais gostoso A arte Do bonsai Você Em vez De pegar Já Uma planta Já velha E Trabalhar Ela E fazer Um bonsai Do que Pra vocês Deixar Deixar No comentário Que risco Podemos ter Futuramente Misturando Os dois Como dizem Aí A maioria Dos vídeos Que na Na própria Embalagem Vem falando Que não devem Ser misturados Os dois Então é isso Aí galera Comprei agora Farinha de osso E a torta De mamona Os dois Não vou Misturar Agora Porém Esse recipiente Que eu tinha Guardado Já Pra fazer Isso Mas não Vou fazer Agora E vou Adubar Ela Relativamente Devagarinho Um De cada vez Até Ter a certeza De que não Vai correr Risco Nenhum Se misturando Os dois Beleza Se vocês gostarem Do vídeo Aí Dá um like Se inscreva No canal Pra ficar Recebendo Atualização Dos próximos Vídeos Que eu fizer Sobre bonsai E fonte D'água E é isso Aí E é isso Do vídeo Se inscreva E aí E aí E aí E aí E aí E aí